E essa aqui é uma das razões do vídeo de hoje Salve rapaziada, vídeo novo se iniciando E hoje rapaziada, vocês vão acompanhar a transformação do upzinho Então a gente vai começar com os projetos de carro aqui nesse canal Então acompanha aí, sem mais delongas Já vamos começar o vídeo e olha como tava e como vai ficar esse up Depois de modificado, baixo, som, foda Vai ficar foda demais É nóis rapaziada, vamos pra cima, vamos juntos Fala mesmo rapaziada, o upzinho tá aí Sujo pra caralho, deixa eu ver se você dá pra filmar melhor Tá filmando o carro, como é que tá o estado atual Vixi, para a chove Tá trancado Esse aqui nós vamos ou pintar de preto Vou tirar esse preto e deixar vermelho Volantinho, daqui a pouco eu mostro lá dentro Trocar os... Penso filme agora ali E vamos ver o que é que vamos fazer Rodinha vai vir nova O carro vai dar uma baixadinha a mais Ó Quatro dedos de altura Vamos baixar aqui pelo menos uns dois, né Sujeirinho, ó Sujeira Solante aqui talvez vai vir um novo Arrancar esses tapetes Primeira coisa é lavar ele ali, né Deus me livre Sujeira Parnelzinho Aqui às vezes vinha uma telinha, hein Mas não cabe, é pequeno, ó Se vocês tiverem alguma ideia aí O que é que faz Se dá pra botar aqui Uma telinha Mas é isso aí O carrinho tá a zero, mano Tá a zero, é só cuidar Essa parte de cima aqui Vamos ver se botou outro adesivo desse Aí aqui atrás esse pá Aqui no fundo aqui, ó Ele tem duas divisão, certo Tem essa parte de cima aqui E tem essa parte de baixo Eu acho que aqui nessa parte de baixo Cabe duas caixonas de grave Vamos fazer isso aí também Música O que é isso? uma semana depois voltando para ver o up ó o brabinho lá tá indo hein pessoas detalhavam nossa o teto do bicho vermelho como é que fica e saiu para pintar vai ficar top hein E aí Ah essa aqui para que ela pintou é estava arranhado E aí 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 E aí, rapaziada, viemos hoje, tiramos o carro lá, vai ver as rodas, vou deixar aí nas próximas imagens Qual roda que nós temos que botar aqui, que vocês votam aí Rodinha comprada, família E aí, qual que vocês acham que é? Próximo vídeo, vocês vão ver o carro, o resultado final